Música Fala galera, aqui quem fala? Mano bem, com o Zax Xtreme traindo mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 no canal galera Dando continuidade aqui E eu acho que no último vídeo apareceu uma missãozinha lá na corporação Cápsula Olha a impressão Pô, agora eu tô na dúvida Deixa eu ver aqui Cadê um robôzinho? Eu acho que apareceu o cara Calma aí, apareceu alguma coisa de treinamento, não sei o que que é Onde que é a corporação Cápsula? Deixa eu ver se tem alguma coisa lá Não, pior que não tem não Beleza Então vamos fazer o seguinte Onde que é que a gente tava ali Vamos aqui na casa do Guru Só pra mim aproveitar o bonde aqui Ih, pior que eu queria ir lá embaixo Dei foi bobeira Alguma coisa de treinamento apareceu Não sei o que que é, mas apareceu Vou ir ver se é treinamento ali no Vegeta Quero pegar o Super Galick Hu dele bolado lá Final Flash, sei lá o nome daquela miséria do ataque dele E aí Vegeta, tudo beleza? O que você tem pra nós treinar aí? Calma aí Ah, isso aqui eu não quero fazer não Vou fazer um teste aqui com o Gorilinho Isso aqui não, já fez? Não, não fez não Vamos fazer ela Vamos ver O que que ele vai pedir pra nós fazer? Lição 1 Complete a lição do instrutor Execute uma série repetida de golpes Essas técnicas surgem rapidamente Então é difícil de evitar É excelente para criar contos Golpe final na qual atira o adversário Ok, é hora de treinar Usa o que eu te ensinarei Para tentar empatear Relaxa Eu disse que você deveria tentar empatear Mas nós estamos só de um espanhol, ok? Qual que é? G1 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 W3 G1 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 G2 G1 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 Parece que eu pudesse começar a lutar um pouco mais sério de mim. O que é isso? O que é isso? É taunt? Isso é suficiente para mim. Você sabe? Você era mais melhor do que eu estava quando eu comecei a treinar. Eu espero ver apenas o seu potencial potencial. Uau! Eu estou quase quase com o Borin. Tchã, 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 tchã. A mona ou o mestre do instrutor está disponível. Aperte RT. Qual é o mestre do instrutor, que eu estou boiando? É o Vegeta? Na verdade, ele é o que é? É o que é o Dr. Marcos? Pior que não é, mano. Deixa eu fazer essa missãozinha do Vegeta de novo pra gente ver se a gente consegue tirar um Zé bolado. De Dragon Ball Z. Missão 2. Para a seleção do Estrutor. O Gran Cristo olha o caminho adversário em movimento. Puff! Uh! Zé vai te matar. Então isso vai dar um suporte para nós. Você ouviu o que ele disse? Uh! Puff! Uh! Uh! Puff! Puff! Audito! Prrrrra pa! Uh! Puff! Prrrrrrra. Pum! Pum! Você é isso que te ensinou bem. Você lutou todos os três de nós. Admiradamente. Só vai ficar mais difícil daqui. Vem aqui. Restem-se e regale-se sua força. Bom! Bom! Você é o melhor, quase. Você é o melhor, quase. O que é isso, hein? O que é isso que a gente ganhou? Atributo bom. Nossa, olha o tanto de ponto que a gente tem. Aumentar aqui. Pediram pra eu aumentar aqui. Vou aumentar aqui nessa bagaça. Quero ver. Pronto, já deixei no padrão dos outros. Aumentar um pouquinho de vigor pra falar que eu não aumentei nada. Beleza. E esse conjunto de técnicas aqui? Não tem. Não. Isso aqui é os golpes que a gente liberou. Beleza. Eu não sei o que a gente ganhou, não. Esse de técnicas. Nossa, mas tem técnica, hein? Sua lista de itens. Ah, aqui, ó. São itens que a gente tem. Tá, não sei. Vambora. Onde será que a gente treina, hein? Onde será que tem alguma coisa pra gente fazer? Tem alguma coisa fazendo a pitona aí, fazendo barulho, que eu não sei o que que é. Será que é evento de missão que a gente tem que fazer? Ei. Ei. Vamos fazer isso. Vamos ver. Uma local. Fazer rapidão. Tomara que eu não seja de combo. Mas essas missões aqui a gente sempre costuma perder, ó. Número 16 da história oficial. Derrote todos os inimigos. Vem aí, Goku. Toma. Toma, Goku. Toma. Sai fora, rapaz. Você tá achando o quê? Puf. Ah, moleque. Achou que ia dizer ah? Toma. Toma. Chegou o Gohan, velho. Boladão. Pá. Toma, maldito. Maldito, na minha cara. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Toma, então. Você quer ficar fazendo graça na minha cara? Nossa, a gente errou. Ihuuu. Vai morrer. Morreu. Ai, quem que bateu em mim? Acabou? Vai ficar super sardinho. Quer ver? Boladão. Pistola. Maldito! Tá achando um Kiko, pai? Vai ficar batendo em mim de graça assim? Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona, não, rapaz. Não é, não. Ai, maldito, ai, maldito, ai, maldito. Ai, 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 ai. 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 Não, ai, ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Foi. Vai morrer. Ai. Vai fugir não, rapaz. Tá achando que vai fugir? Tá malucão? Maldito. Então você vai deixar eu encher meu ki mesmo. Morreu. O ran já foi. Quem que é você? Ah, chegou o Tranks, mano. Tranks do futuro. Vou matar tudo. Não adianta vir não, Tranks. Aqui não tem pra você não. Ainda vou tacar mais um aí. Nossa, desiou. Errou, toma na cara. Toma. Pá, 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 pá. Toma, maluco. Nossa, esse aqui tomou. Esse aqui já vai de rala. Quero tacar no bolinho. Quero saber de bolinho o que, rapaz. Morreu. Falou, maluco. Agora é o Goku rapidamente, senão ele vai matar. Ai, me jogou em mim. Acorda. Deve matar um androide. Acorda. Morreu, não. Maldito. Goku, maldito. Toma, isso aqui é pra tu aprender a matar o meu parceiro de batalha. Aprendi que você é essa. O que? O que, rapaz? Maldito. Ai, errei o golpe. Ia fazer o que? Fala pra mim. Aí o Curelinha é loucão. Ele entra no golpe mesmo. Ih, acabou o vigor. Ai, merda. Ai, maldito. Só porque eu tô sem vigor. Tá aproveitando. Nossa, o que... Boa. Agora tu vai. Agora tu vai. Puff. Maldito. Não é possível que tu não vai morrer agora. Ai, que maldito. Agora vai, agora vai, agora vai. Puff. Foi. Pririnim maldito. Vai fugir não. Ia pra onde? Fala pra mim. Rapaz, calma aí. Isso não é bom. Tu não vai fugir não. Tu não vai fugir não. Nem adianta querer fugir agora. Você não pode ser derrotado. Até o Goku foi, rapaz. Ah, não. Por que demorou tacar? Não adianta tacar esse aí pra mim não, maluco. Falou. Só pra finalizar, porque eu sou maluco. Você obteve equipar. Que isso, rapaz? Parece que você tem alguns exemplos de habilidades de habilidades. Até a próxima aula. Três andais de número 16. Fragmento total. Tá achando que nós é pouca bosta, rapaz? Não é muita bosta. Não adianta te chamar a Goku saia aqui não, rapaz. Beleza. Agora vamos lá fazer uma missãozinha da história. Deixa eu ver um negócio aqui. Calma aí. Controle tá meio ruimzinho, galera. Deixa eu ver o que a gente conseguiu. Se a gente conseguir algo disso. Não. Super arma também não. Cadê o do androide? Aqui. Ataque básico e super explosão de quê? Só que ela baixa mais ainda o vigor. Não rola. Deixa eu ver que jeito que é. Isso é da hora. Nossa, é feio. É feio. Beleza. Vamos fazer a missãozinha da história. Chegamos aqui. E aí, senhor. Me leva, me leva, me leva. Eu quero fazer. O que foi? Saiu numa patrulha. Vamos ver. Só pra gente finalizar aqui. Não, não quero nem ver o diálogo. Só quero ir pra treta. Os ferimentos estão curados, mas ele ficou... Então ficou tão inconsciente. O Tranks tomou uma porrada. A luta contra a Neba foi puxada. Bom, deixa que todos estejam vivos. Desculpa. Mas eu não vou precisar de você para cuidar das nossas... Não sei o que lá nessa história. Mas eu vou perder todo o autocontrole. Isso se tornou a encarnação do mal. Deu-se a última batalha por enquanto. Deu-se o melhor. Beleza. Madin Boozinho bolado? Batalha Galáctica Monumental. Olha o Goku com a irmã na Genkidama. O Vegeta boladão. Parou o combo dele na cara dele. Tá achando o que, Bu? Tá achando o que? Cheguei pra te mostrar quem é que manda nesse planeta aqui. Tá achando que eu não sei desear também? Tá achando que é só você, maluco? Tá achando que é só você? Olha aqui. Ah, você sabe desear mais do que eu. Medita! 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 Todos, por favor! Eu preciso desistir como tanta energia de sua energia possível comigo. Medita, o Bu tá me batendo, Medita! Me ajuda! Ah! Nós vamos precisar de muito mais se nós quisermos estar aqui. Ah! Ah, mano. O problema é que ninguém me confia em mim. Nossa, ele vai arrancar a minha vida inteira agora. Caralho! Caralho! Eu vou ajudar! Por que? Por que? Por que não todo mundo está aqui? Por que? Por que não todo mundo está aqui? Ah! 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 Não adianta não, jovem. Toma aí na tua cara pra tu ficar ligado. O que que tu ia fazer? Fala pra mim. Nossa, vocês são chato pra caralho, hein. Ia fazer alguma coisa? Fala pra mim. Toma. Agora eu vou te guardar a sua vida com a minha. Pra tu ficar esperto. Nossa! Na minha cara, velho. Ah, opções. Ah, eu tenho que usar item, velho. Eu não sei usar item. Tava morrendo. Adianta dizer, ah, não. Ah, adianta assim. Nossa senhora, ele está atacando alguma coisa. Uh! Errou. Para de bater no Vegeta. Ah! Parou. Toma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda dá, ainda dá, ainda dá. Para de tentar bater no Goku aqui, maluco. Só treta comigo. Ainda bem que nós conseguimos... Ah, agora já era. A gente está... Nossa, já era. Caraca, tomou uma cacetada do Majin Buu, velho. Eu não sei usar os itens, velho. Você vai pagar atenção por um segundo. Trunks, ele está morto. Por que eu tenho que vir ver a historinha de novo? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Beleza. Caraca, o bicho já começa atacando um poderzão na cara do Vegeta, mano. Nossa, o Vegeta já está morrendo. Larga o Vegeta, maldito. Nossa, está matando o Vegeta. Consegui parar, fazer ele parar de bater no Vegeta. Me ajuda, Vegeta, senão tu vai morrer. Está achando o que? Não adianta defender não, cumpadre. Não adianta defender não. Toma, 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 toma. É choque, é choque. Nossa, não deu para dizer. Vegeta, faz alguma coisa. É isso aí mesmo, Vegeta. É assim mesmo que eu quero que você faça alguma coisa. Nossa, o Vegeta foi. Agora é só nós dois, cumpadre. Agora é só nós dois. Ah, eu vou errar porque o meu controle bichou na hora de tacar lá. E o pior de tudo é, eu estou sem coisa ainda, vigor. Goku, me ajuda. Nossa. Cara, esse bicho é ridículo. Olha, mano, que bicho roubado. Eu preciso de alguma coisa, velho, para usar, mano. Não dou o que que usa, velho. Toma. Toma, maldito. Não adianta não, não adianta não. Não adianta. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai dar uma merda isso. Ufa. Ele tem vigor, a gente não. Se ele quiser desviar, ele desvia. Nossa, eu não como nada. Uhul. Aí, enche, 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 enche. Não, 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 não. Isso. Erra. Boa. Vamos matar, vamos matar. Vamos matar. Ah, sai daqui. Vamos. Acabou. Caraca. Vegeta está atacando a Jinkidama. O Goku. Olha a Jinkidama. Falou, malucão. Quero ver o teu seguradinho aqui da hora. Até amanhã. Até amanhã. Falou. O que é isso? O que é isso? Você está atingindo o nível que qualquer saiyan vai sonhar. O Tarninho do Tempo. Porque o vídeo já está grande demais, galera. Conquista alcançada. Aproveite o futuro. Bom, galera. O seguinte nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se curtiu, já sabe, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. E é nóis. E é nóis.